José de Anchieta, nascido nas belas Ilhas Canárias em 1534, foi um verdadeiro herói missionário. Aventurou-se jovem em terras desconhecidas, desembarcando no Brasil em 1553. Apesar das adversidades, ele fundou São Paulo e dedicou-se incansavelmente aos índios, deixando uma marca indelével em nossa história. Sua devoção e coragem inspiram até os dias de hoje, como quando, numa praia solitária, escreveu um poema à Virgem Maria Nazareias, um testemunho emocionante de sua fé inabalável. Além disso, Anchieta foi o primeiro a escrever uma gramática tupi-guarani, promovendo assim a compreensão entre os povos. Sua vida é um conto de bravura, aprendizado e amor pelo próximo. E com sua morte em 1597, ele se tornou uma lenda, o apóstolo do Brasil, canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. Outro